Vamos lá, continuidade na atividade, tá certo? Pra quem finalizou, quem terminou. Ó, deixa eu compartilhar aqui. Essa questão 6 aqui, ó. Vocês conseguiram fazer? Clara? Ótimo, eu já fiz a questão 7 e a 8. Ótimo, vamos fazer a correção, quando eu digo o que a gente vai fazer. Vamos participar. Ótimo, eu já fiz a questão. Uau, 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 uau. Ô, tia! Oi! Se você não perguntar, não, eu vou dar aquele telefone. Pode falar. Tá aí, a sua? Pode falar. Eu vou mostrar o livro pra senhora, ver se tá certo. Não, você tem que fazer a correção aí, Catia, não vai ter tudo. O que que é a chão, você tá? Vamos fazer a correção aqui, ó, na tela. Que que é a chão, você tá? Na 5. Na 5? Não é assim não que passa a página do livro. Eu já tô na 7. Quem é que tá com dúvida? Eu não tô com dúvida, não. Ah, tá não? Vamos lá. Eu já tô na 7. Pronto, vamos dar continuidade. Lê aí, Clara, a questão número 7. É o mesmo que a gente tava usando, meu amor. Oi. O mesmo livro, matemática. Clara, dando continuidade aí. Lê a questão número 7. Clara, tá ouvindo? Vamos marcar. Conte. Sim. Tô ouvindo não, Clara. Você tá lendo? Tá lendo, Clara? Tô. É o mesmo livro que nós estávamos usando, matemática. A gente vai dar continuidade pra finalizar aí a atividade. Posso ler, tia? Leia, Clara. Vamos marcar com os números de cada uma das peças abaixo. Eu quero que você responda pra tia. Cada um tem esses números. É 74 e 43. Quem é o maior número? 74. 82 e 73. Quem é o maior número? 82. Eu vou pintar, porque eu não vou colocar, não. É... Nossa, não vai. 91. Vamos lá. 82. O maior número? É 83. 93. Quem é o maior número? 91. 94 e 98. Qual o maior número dos dois? 98. 98. 70 e 62. Quem é o maior número? 70. Pronto. A tia colocou como pintado e vocês botam como um X aí, tá? Só pra representar. Tia. Oi. Tia. Eu marquei todos. Certo. De 63 e 82, quem é o maior número? É o 82. 92. Só a Clara responde. 92. Quem é o maior número? 93. 93. 85 e 70. Quem é o maior número? 85. Correção é assim, gente. Infelizmente, demora um pouquinho. 81. E 80. E 80. Quem é o maior número? 81. 81. 81. 81. 63 e 73. Quem é o maior? 73. 73. Esses números que a tia pintou, você marca com o X, tá? Que são os maiores números de cada um desses aí. E cada cartela dessa aí. Marcou o X, Felipe? Vai ser uma atividadezinha aí. Diga o que ficou terminando. Diga o já. Cadê a Nicole? Terminou a questão número 7, Nicole. Tô terminando. Vamos lá, Julissa. 13. 13. 13. Agora, 12. Tia. Calma. Tia. Oi. Tia. Oi. Tia, isso não é gostoso de ser... Dizem uma questão 6. Eu tô muito. Eu tô muito. A questão 6 é porque é 8 unitadas. Eu não sei se eu coloquei mais de 8. Deixa eu contar. Tia, acabei. 3, 4, 5, 6, 7, 8. É porque eu só sei fazer assim. Tia. Tia. Eu peço aquela vez aí. Não, é 8, tá? Coloca aí 8 no seu. Tia. Oi, amor. Tia, eu já acabei de ler. Tia, a questão 8. Ô, Julinha, leia a questão número 8, por favor. Deixa a Júlia ler, gente. Vamos ouvir. Vamos marcar com 1, x, o menor número de cada um dos retângulos. Quem é o menor número? Quem é o menor número, 63 ou 76? É o 73. 73. 73. Quem é o menor número, 63 ou 73? 74. 74. 74. 74. 76, 74, 74, 74. Gente, peraí, vamos por calma, gente. Eu vou pintando porque eu não erro em total x. Quem é o menor número, 83 ou 74? É o 74. 74. Quem é o menor número, 64 ou 62? É o 60. Só responder com calma. Quem é o menor número, 74 ou 76? 74. Vou marcar com o x aí, tá? Quem é o menor número? Tia. Oi? Eu já acabei tudo. Peraí, se der tempo, a gente vai fazer uma coisinha. Quem é o menor, 86 ou 78? 78. Eu tenho que olhar para o seu vídeo. Quem é o menor, 94 ou 75? 94, 75. Ah, que porra. Que porra, que porra. Marcos, isso aí de vocês. Nossa, na página 154. Vamos lá. Lê aí, Clara, pra mim, por favor, a questão número 9. É. É. Bichinho. É. 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 Observe o gráfico e responda. Observe o gráfico e responda. Número de alunos. Nós temos aqui o número de alunos. 30, 10 e 20 e 10. E aqui são as turmas. Quais as turmas que tem nesse gráfico? Turma A, C e C. Certo. Eu quero que vocês me respondam, tá? Letra A. Qual a turma que tem 30 alunos? O que é a turma A, C e C. É a turma C. Você vai colocar aí, ó. A turma C. Responda corretamente. A turma C. Responda. 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 A turma C. A resta 10. Uma C. E quantos alunos tem a turma B? Tem 20. Oi. A gente tem. Para a próxima. A B. A B. Quero saber quantos alunos tem a turma B. Tem 20. Letra B. Quantos alunos tem a turma B? 20. Hoje a aluna está lá na minha. Não. 20. Onde é o fim? Ontem, uma menina que chegou me assustando, que eu estava assistindo um aula. Ela chegou me assustando. Ela me deu susto. Letra C. Essa amiguinha chegou. Meu coração saiu. Aqui eu coloquei B. Mãe. 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 Ela já está assistindo. A turma. Ela só me assustou. Responda aí. A gente está com a letra B. Alô. Felipe está respondendo os demais também. Sim. Eu estou com a minha liga. A questão número 10, ele está pedindo para vocês observar as dezenas exatas e completar a sequência que está embaixo. Isso eu já fiz. De 10 em 10. 10. 20. Parabéns. 20. Vou fazer só essa e você só faz os demais. 30. 40. 50. 50. Vem aqui. Vem cá. Vem cá. 70. E 80. Quem terminou essa atividade? Quem já terminou? Vai lá e pega o caderninho de matemática. Rapidinho. Que dá tempo. Vamos lá, gente. Pega o caderninho de matemática. Lembre que essa sequência que você aqui está feita em cima é o que vai se repetir embaixo até finalizar. Então, portanto, não precisa copiar todas, não. Só é você saber da sequência de 10 em 10 finalizada a atividade de hoje de matemática do livro. Você faz aí a sequência. Agora, quem finalizou? Pega aí o caderninho de matemática, por favor. Não, não, não. Minha Cíntia. Oi. A tarefa da página 7. Você pode guardar o meu livro? O quê? Minha Cíntia, cadê a página 154? Na questão 7, você vai marcar um X nos números maior, tá? Terminei a questão número 10. O caderninho de quê? Na temática, eu quero que vocês façam essa questão aqui. Só vai ser essa aí. Vai fazendo. Tia. É rapidinho. Eu já fiz a questão 9, porque eu não fiz a questão 10. A questão 10, você vai contar de 10 em 10 e termina a sequência. Por isso que a tia não vai copiar. 10 em 30, 40. Por isso que a tia não pinta. Faz aí. 10. Qual é o maior? Dez em 10. E a questão número 7, você vai marcar o X num número maior. Eu tenho 74 e 63. Quem é o maior? 74. Então, cada um desses números aí, tá? Você vai marcar o maior número. Viu, João? Pergunta. Só marcar o caderninho de caderninho. Só marcar o X. Não precisa pintar, não. Deixa eu ver o que a gente vai fazer esse negocinho, olhar. Copia só essa continha aí, ó. Pra gente trabalhar. Unidade, dezena e centena. Só quatro continhas. Vocês finalizam em dois minutos. Tia. Tia, eu entrei agora. Pega o caderninho de matemática e copia essa questão aí, ó. Tia. Oi. Coloca na questão 5 também, por favor. Quem é que tá pedindo a questão 5? É a Nicole. Nicole, essa questão 5, você vai olhar no seu livrinho aí que tem centena, dezena e unidade. Conta e quantas centenas, coloca o número. Quantas dezenas, coloca o número e quantas unidades. Daqui a pouco eu quero resposta. Vamos lá. Conta. O quanto centena aí? Centena é C, dezena é D e unidade é U. Olhe cada um, a quantidade de cada um e escreva o número. E represente o número. Só pra gente treinar a adição. Lembrando, começa pela unidade, viu? Unidade a gente tem que colocar na unidade, aproveita. Um bonequito do Among Us. Cinco, dois, cinco, três, quatro, quatro, cinco, quatro, 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 dez. Nunca mais fizeram o caderno. Nunca, porque eu nunca mais passei, porque eu nunca mais fiz o caderno. Pode falar, quem quer saber alguma coisa aí? Como é, Nicole? Você entendeu, Nicole? O que é pra fazer, amor? Sim. Tá com dúvida ainda? Fala, que a tia ensina. É na questão do livro, Nicole. É pra você ter segurança com o que a tia tá falando. Na questão número 5, você vai contar aí, quantas centenas, quantas desenhos, quantas unidades. Quantas centenas tem aí? Dois. Na letrinha 3, quantas centenas? Conte, meu amor. Essas bolinhas que tem aí, representando o abaco. Quanta centena, Nicole? Nicole tem medo de contar. Olha a unidade, quantas tem na unidade? Tá se ouvindo, Nicole? Conte direitinho. Tem mais? Que página? Nicole, é a página que você tá falando, a questão número 5. É pra você ter segurança, por isso que eu não tô mostrando a você. Vai para lá. Vai para cima. Vamos. Agora é fechado, você é muito inteligente. Conte, quantas unidades tem aí? A primeira? A primeira centena. Quanto centena tem aí? Tá falando isso. Só tem uma, mulher. Uma centena, duas dezenas e quatro unidades. Cento e quatro. Coloque aí. Cin. 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 Que página? O quê, meu bem? Se você pegar o caderno de desenho, vai fazer essas continhas aqui, ó. Pra treinar um pouquinho. Mas não? A questão 10. A questão 10 vai completar a sequência. De 10 em 10. Só porque você entrou agora. Conta de 10 em 10 e completa a sequência. Isso aí você sabe. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Só de 10 em 10. Todas a mesma coisa. Só completando com o que está acontecendo. Cinco. Cinco. E aí, João? Entendeu a questão 7? Já tinha. É o mais importante. Nicole, entendeu? Não sei. Pode dormir aqui, ó, Nicole. Entendeu, Nicole? Vou apagar o caderno de matemática pra copiar essa conta. Nicole, para com essa segurança. O caderno é o caderno. O caderno é o caderno. É o caderno. É o caderno é o caderno. É muito inteligente. É o caderno amarelo. Vai botar e colocar o número. Taberno é o caderno. O caderno 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 é o caderno. Está com dúvidas, João? Alguma questão? Pergunta. 3 3 1 2 3 11 10 11 11 12 Obrigada Não, não Se você sair, aí eu não deixo você sair, você espalha o que? Lembrando, na hora de resolver, começa a unidade. Não tem pena, tá? Vai, só pra somar um pouquinho. Um, 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 um. Começa com a Tia Cíntia. Tá em que questão, Nicole? Nicole? Você contou, meu bem? Diz aí, não vai brincar com o Felipe, você que sabe. Quanto foi que deu a missão no ábaco? Representando o número aí. Vem resolver essa conta. Vamos lá. Dois baixos. E três baixos. Final de... Dois baixos. Dois baixos. Dois baixos. Dois. Dois. Cinco mais três. Cinco mais cinco. Cinco mais cinco. Cinco mais cinco. Final de... Nicole! Vem na segunda, meu bem. Pra me saber. Deu quanto? Coloca oito aqui, menina. Oito é uma bolinha em cima da outra. Agora seis. Três, oito. Aqui, oito. Um, quatro, seis. Deu quanto? Dois mais sete. Cinco. Um, dois, seis. Um. Deu de baixo novo. E três, oito. Dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Não, deis. Cinco mais nove. Cinco mais nove. Coloca esse número nove. Três. 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 Alguém tá com dois nas pontinhas? Fora ali. Volta o cinco não. E três não. Ele não tá aqui não. M. Ele não tá aqui não. Qual é o nove? O nove é aquele que é assim. Não. Nicole, fala aí pra mim saber o que tu tá fazendo também. Um mais um. Eu fiz uma bolona. Um mais um. Nicole, fala aí. Um mais um é dois. Deixa eu começar daqui. Deixa eu ver. Então, ela passa essas três letrinhas aqui. Bota o zero. E. Zero, né? D. Dois. Eu não entendi. Essa outra. Essa outra. Ela passa aqui o número. Um, três e sete. Que quantinha? A, B, C ou D? Tem um abaixo do outro. A quantinha A? Um, três e sete. A B? Sim. Porque tem a reserva. Dois e três. Eu ia fazer... Quanto é sete mais três? É do lado. A quatro. Sete mais três é quatro, hein? Por favor. Aí coloca a conta aqui. Posso botar o texto todo? Não. Não. Coloca zero na unidade e sobe um lá na dezena. Aí você vai contar. Um, dois, três, mais dois. Podia botar. Eu disse que tinha que começar a dar... Cinco mais três, quatro, 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 mais dois. Eu só tava dizendo aqui é dois. Não vai não falar pra ter, Cíntia. Vai ter que subir uma aqui? Sobe um aí na dezena. Aí você vai contar. Um mais um é igual a quanto? É dois. Então, cento e trinta e sete mais cento e trinta e sete vai igual a quanto? Então, cento e trinta e sete, mais cento e trinta e sete, mais cento e trinta e sete. Fantana. Aí, três, nove mais anos. Fala, Nicola. E o microfone? Dois, dois, três, três, mais dois, dá cinco. Vou fazer dois, cinco, muito lindo. Nicola, na primeira, na questão número cinco, o primeiro não é representado aí. Então, sete mais três, dá quatro, um, dois, quatro. Coloca aí. Sete mais dois, nove, dois, mais um. E a primeira, na questão número cinco, o primeiro não é representado aí. Você tá na questão cinco, já terminou? Eu tô na questão dez. Na questão dez, você vai somar de dez em dez aí. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, setenta, setenta, oitenta, noventa. Só vai fazer isso, do início ao fim. De dez em dez. Já tem um dez, bota vinte. Na frente. Eu já fiz tudo. Vamos lá pra correção, amor? Vamos. Vamos fazer a correção já com a Alice, tá? Vamos lá. Cinco mais três. Pia, eu já acabei de fazer as abissões. Ótimo, vamos fazer a correção pra gente finalizar. Cinco mais três é igual. Ainda não terminei. Oito. Sete mais dois. Nove. Nove. E um mais um? Dois. Dois. Então, cento e setenta e cinco mais cento e setenta e cinco mais cento e setenta é igual a? Duzentos e noventa e oito. Duzentos e noventa e oito. E aqui a letra B, quanto é que a gente vai somar aqui? Então, a conta que eu fiz aqui na B é duzentos e cinquenta. Vamos ver. Quanto é sete mais três? Dez. Eu posso colocar o dez todo aqui? Não. Não, eu coloco o zero e vai um lá em cima, não é isso? Eu não coloquei um lá em cima. É isso aqui, ó. Deixa eu colocar um aqui, tá? Termino colocando isso aí que me atrapalha. Tem um azul, tem um amarelo, tem um verde. Aí um aqui. Um mais três, quatro. Quatro mais dois, seis. Um mais um, dois. Deu esse resultado, claro, o seu? Cem trinta e sete mais cem trinta e três é igual a duzentos e sessenta. Próximo. Quanto é oito mais um? Nove. Nove. Cinco mais três? Oito. Oito. Um mais um? Um mais um? Dois. Deu oitenta e nove. Isso. Quem fez assim está correto. E esse aqui? Outinha. E o outro? Deu quanto? O outro é nove. Nove de nove e dois. Nove. Seis mais três, nove. Nove mais zero é igual a nove. E um mais um é igual a? Dois. Então, dá duzentos e noventa e nove. Pronto. Quem terminou aí, pula a linha e coloca o nome completo. Finalizou a atividade de hoje. Eu já fiz isso. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Pronto. 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 Finalizou a atividade de hoje, princesa. Pronto. Eu já botei meu nome no início da atividade. Não entendi. Se colocou o nome completo, parabéns Beijo, fique com Deus, princesa Tchau Tchau, até amanhã Tchau, até amanhã Tchau, terminei Tchau 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 Nicola, e aí? Conseguiu de 10 em 10? Eu tô conseguindo, tia Nicola, você coloca Não já tem o número 10? Aí na frente você coloca 20 Coloca aí 20 Colocou? Responda, princesa Colocou 20 Agora bota 30 Na frente do 20 Você coloca 30 O tia Aí já tem 40 e 50 Você não vai colocar Depois de 50 60 Que é a desenha exata Tá entendendo ou não? Tia, já fiz a questão 10 Pronto Pega o seu caderninho pra copiar aí as pontinhas Terminou todos? Quê? Terminou tudo o mês do livro? Qual que é a questão 10? É Terminou tudo? Uhum Copia as questões do livro Do caderno A questãozinha aí O dado a essa situação? Estouado ou não? Quê? Quê? Tia! Oi, amor! Eu vou aqui olhar o João rapidinho, viu que ele tá ali deitado, me saca? Tudo bem. Tia, eu terminei! Tia, tá lindo! Terminei! Parabéns, meu amor! Beijo! Até amanhã! Até, meu amor, parabéns! Tchau! Parabéns, Igor! Muito bem, meu amor! Ótimo! Beijos! Até amanhã! Tchau! 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 E aí, Felipe, tá conseguindo, meu querido? Tchau! Felipe, tá conseguindo, Felipe? Tchau, Felipe! Tchau, tá conseguindo, meu amor! Eu já terminei, eu já fiz com a minha mãe aqui Parabéns, Fê Até amanhã, meu amor, ótimo Até amanhã Ah, consegui, meu Deus Eu já sou, né? Se... D... A... D... E... O Tia É pra copiar essa coisinha, né? As pontinhas, é Caso não dê tempo, eu vou enviar pra você, tá? Você que ficou atrasado na atividade do livro A Tia vai enviar pra você Tchau Tchau, meu amor, beijos Tchau Vai copiando, Nicole Se por acaso não der tempo, porque só falta 5 minutinhos Eu vou enviar pra você a foto, tá? Dá a atividade Tchau, tchau 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 Um, dois, três, seis, 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 seis Um, dois, sete, dois, nove, um, dois, mais três. Vou colocar a resposta na bota só, a resposta vai somar depois. Quê? Você faça a continha primeiro, depois você soma. Não já bota a resposta não, senão você não vai aprender. Que letra você tá? Eu já fiz o A, agora eu vou pro B. Bota. B, B, O. Bota. B, B, B. B, B. B, B, B. B, B, B. B, B, B. Não pode começar com centena, comece pela unidade. Sete mais três. Você não pode começar... Como assim? Não pode iniciar a conta da centena, tem que começar da unidade. Sete mais três. Entendi. Se começar da centena, o resultado dá errado. Sete mais três é igual a quanto? Sete mais três é igual a quanto? Sete na cabeça e três na mão. Dez. Aí bota zero e vai um lá em cima da dezembro. Resolveu? Tô resolvendo. Sete mais três é dez. Coloca zero, que não pode botar dez na unidade, vai em cima da dezena. Aí um mais três, quatro. Quatro mais dois, seis. Aí depois você conta a centena. Dezenas. Aqui, ó. Um três mais um, quatro. Quatro mais dois, seis. Na dezena. Olha aí o D de dezena. No do meio. Nicole, unidade. Unidade. Dezena e centena. Tem que lembrar dessas letrinhas. E aí eu vou colocar o 1 na D. Você já... Desculpa aí. Você já tá fazendo a letra D, é isso? Eu tô fazendo a letra D. D da questão B. Entendi. Você somou aqui, ó. Na unidade. Sete mais três, dez. Coloca zero e vai um lá na dezena. Um que subiu da dezena aqui, ó. Esse um mais três, quatro. Quatro mais dois, seis. Coloca o seis. Um mais um, dois. Entendeu? Entendi. A gente só tem um minuto pra gente finalizar agora, tá certo? Então, a tia vai enviar pra você, pra você concluir aí, tá bom? Tá. Tá? Vou te enviar agora, então. Beijos. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Nicole. Tchau. E aí, Gabriel. Tchau. Tchau. Tchau.